O JR23 produzido, apresentado, gerado de franca para o Brasil e o mundo e é por isso que eu digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR23. Um minuto, é esse o tempo que você leva para ficar bem informado sobre os principais destaques do Brasil e do mundo, vamos ver? Vem comigo, 7h16. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a Operação Sequais com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. De acordo com os investigadores, entre as ações planejadas pelo grupo estavam crimes como homicídio e extorsão mediante sequestro em ao menos cinco unidades federativas, Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Um dos principais alvos dos criminosos era o senador Sérgio Moro. Continuam os protestos na França. Centenas de pessoas entraram em confronto com a polícia na Praça da República, em Paris, ao final de uma manifestação sindical. Mobilizações parecidas contra a reforma da Previdência também foram realizadas em outras cidades, como Lille, Rennes e Nantes. Manifestantes rejeitam o plano do governo de atrasar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e de adiantar para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição para adquirir uma pensão completa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto